Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. A Brigada Militar de TAPES está com dois novos números para atendimento. Como forma de facilitar o contato com a população, os telefones agora ficam dentro da viatura de plantão, o que tornará o atendimento a ocorrências mais rápido e mais eficiente. Para entrar em contato com a Brigada Militar de TAPES, o cidadão deve ligar para 9872-9795 da Operadora Vivo ou então para 8534-8075 da Operadora Oi. Também é possível o envio de mensagem de texto para o telefone de plantão. Os números para atendimento também estão disponíveis nas laterais das viaturas e na sede do Pelotão de TAPES. Facilite o seu contato com a Brigada Militar. Ligue para 9872-9795 ou 8534-8075. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura.